Segura a rapaziada de Taberná, tamo fazendo um pagodinho, espero que vocês gostem mais ou menos assim, vai! Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso, meu menino, eu errei de encontrar Te bem sofrer demais Mas te olhando eu fico louco Por isso, meu Deus me livre de encarar com você de novo Um, dois, três, vai! Te amo, mas viva, fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você, coração dispara Por isso, eu não quero Te ouvir e nem te olhar Melhor continuar com o que estamos Eu não posso esgotar Eu errei de te amar Mas eu Eu te amo Me diz a cara a cara